A realidade não é apenas o que o olho vê e não somente o que o ouvido escuta e o que a mão pode tocar, mas também o que se esconde do olho e do toque dos dedos e se revela às vezes, só por um momento, para quem procura com os olhos do espírito e para quem sabe ficar atento e ouvir com os ouvidos da alma e tocar com os dedos do pensamento. De repente, nas profundezas do bosque do Amoz Oz. Amoz Oz é um escritor israelense. Na verdade, ele nasceu em Jerusalém e ele tinha oito anos de idade quando foi fundado o Estado de Israel. Ele escreve em hebraico e deu uma entrevista muito boa no Roda Viva, na verdade, duas entrevistas em que ele fala um pouco de sua obra e da sua luta. Ele criou o movimento Paz agora, participou de duas guerras, a Guerra dos Seis Dias e a Guerra do Yom Kippur. E é um homem que busca sempre trazer a paz àquela região tão conturbada do Oriente Médio, ali Israel, Palestina. Mas, se você passar em uma livraria e ver este livro, você vai imaginar que ele é um livro infantil ou infanto-juvenil, e pode ser. Amoz Oz nasceu em 1939 e morreu em 2018. Ele foi indicado em 2002, se não me engano, ao Prêmio Nobel de Literatura, mas não recebeu o imerecidamente, pois ele merecia. Apesar que o prêmio não tira qualidade e nem aumento de um grande escritor, e é o caso do Amoz Oz. Esse livro, como eu disse, poderia e pode ser lido como um livro infantil, porque ele é uma fábula. Mas, traz muito mais das mensagens que o Amoz Oz sempre trouxe. Sobre a indiferença, esse não entendimento das pessoas, essa eterna batalha interior e exterior do ser humano. Aqui nós temos uma história que acontece em uma pequena aldeia. Nessa pequena aldeia, a professora Emanuele fica mostrando figuras para os seus alunos e tentando explicar o que são os animais. Afinal de contas, todos os animais dessa aldeia sumiram. E há quem diga que eles nunca sequer tenham existido, que isso é apenas loucura da professora Emanuele. E quando a gente fala que nem um animal nem um mesmo, nem sequer uma formiga, ali existem apenas os humanos e o bosque que cerca aquela vila. Um bosque é onde ninguém vai, porque, afinal, mora um espírito mau ali, Ney, naquele bosque, e todos têm medo. Afinal de contas, todos aqueles que foram ao bosque e voltaram, voltaram com alguma insanidade. Voltaram com uma doença do relincho. Isso acontece, já no tempo presente, ali na sala de aula, a professora Emanuele falando sobre os animais. Um menino, certo dia, vai para essa floresta e volta com a doença do relincho, que causa mais medo na cidade. Porém, nós temos dois amigos que, um certo dia, viu, num pequeno lago que formava o rio, uma criatura. E de tanto eles ouvirem as narrações da professora Emanuele, eles podem ver e entender que aquilo que se encontra naquele pequeno lago formado pelo rio é um peixe. Então, esses dois jovens guardam esse segredo para não serem confundidos ou acusados de louco. Afinal de contas, o milagreiro todo diz que os animais não existem mais. Porém, as crianças ouvem, às vezes, pessoas muito antigas, da idade da professora Emanuele, dizendo que, outra hora, existiam animais ali. Mas, quando eles são ouvidos ou pegos pelas crianças, eles falam que isso é apenas fantasia e que eles estavam apenas inventando histórias. Quando os animais desapareceram, se é que eles tenham existido, foi quando os pais dessas crianças atuais ainda eram crianças. Ou até quando eles não tinham nascido. Porque os animais desapareceram, ninguém sabe. Ou talvez ninguém saiba. Ou talvez eles queiram realmente esconder o motivo de todos os animais terem desaparecido. Mas, porém, esses dois meninos que viram aquele dil peixe que mantém esse segredo, resolvem descobrir o que acontece. Por quê? Por quê? Que os animais sumiram. E, então, um dia eles resolvem simplesmente que eles vão sair e vão entrar naquele bosque e que todo mundo proíbe a ida deles até lá. Então, esse é o enredo. São dois jovens que vão procurar descobrir se esses animais realmente existiram ou trono. Porque eles desapareceram. Quem é esse demônio do bosque que atribuiu tanto pessoal? Onde ninguém pode ficar na rua até mais tarde. Esse é o enredo do livro. Essa é a fábula que o Amozós cria. Mas aí é que está. Um livro de um homem tão genial quanto a Amozós não nos contaria uma história superficial. Aqui você vai ter uma história que vai falar sobre o diferente. Por que é tão difícil a gente aceitar o diferente? Aqui é uma história sobre descoberta. Por que é tão difícil nos lidar com descobertas novas? Aqui também é uma história sobre amizade. Aqui também é uma história sobre decepções. Amorosas e talvez políticas. Afinal de contas, a política é a vivência no meio do povo. E esse povo? Que escolhe os segredos que não querem contar a verdade dos seus filhos. O que pode mudar com a descoberta de se existiu ou não esses animais? Será que o Amozós não coloca nesse livro os animais como se fosse a paz que lhe tanto procura em sua terra? O que tanto procurava, que lá ele morreu. Por que foi retirado esses animais dali? Assim como a pergunta é por que não existe paz naquela parte do mundo? Isso aqui é uma fábula. Talvez a vida humana também o seja. Então eu recomendo muito a leitura desse livro do Amozós. Mas como eu recomendei a leitura também vocês verão o vídeo aí para se ler nas entrelinhas do Ponto Cego da Lialuf. Que é aquele resultado também lê nas entrelinhas. Entender que os animais que desapareceram é um simbolismo. Entender que um dos personagens que é um homem que outro hora entrou na floresta e voltou com a doença do relincho e que hoje é cuidado por sua esposa num carrinho de bebê tão pequeno que ele ficou ao voltar do bóssete. É o espanto do homem através da verdade? É o espanto do homem ao ver que está sendo enganado? O que é? Esse menino nesses tempos atuais onde isso acontece a história que vai para a floresta e volta para a doença do relincho que doença é essa? Será que a doença do relincho é apenas a questão de ser diferente? Existem muitas coisas nas entrelinhas dessa história Este é o meu primeiro contato com esse escritor e obviamente pretendo ler outras obras dele Mas fica a dica As crianças podem ler Não captarão toda a mensagem Os adultos podem ler Não captarão toda a mensagem Mas se a criança se encantará pela história de uma vila onde não existe qualquer tipo de animal O adulto refletirá que talvez a paz aos poucos esteja sendo retirada de nós Se você tem gosto de interpretação desse livro saiba que todos os meus livros é apenas a opinião e os questionamentos particulares meus não sou crítico não sou especializado sou apenas um leitor comum levantando pontos que acredito encontrar nas entrelinhas das histórias Mas fica aqui o meu forte abraço a todos vocês deixe o seu like inscreva-se no canal e obrigado a todos que fazem parte deste pequeno bosque que aos poucos tenho certeza possa virar uma grande floresta Um abraço a todos e até os próximos vídeos e até os próximos vídeos